Senhoras e senhores, eu venho aqui prestar minha indignação pelo fato ocorrido agora às 14 horas no município de Dourados, no Hospital da Vida, do resgate de um preso da mão do policial. O fato é sério e nós não vamos aceitar esse tipo de situação infligindo a legislação um policial só fazendo escota de um preso. Nós, quanto entidade representativa, vamos notificar o Ministério Público e nós queremos uma resposta imediata, antes que um policial nosso venha a falecer, no estrito cumprimento do dever legal. Então, já estou dizendo, nós vamos tomar providência inérgica em relação a esse fato e nós queremos uma resposta do poder público o mais rápido possível. Estou dizendo isso para que todos saibam do nosso protesto de indignação. Muito obrigado.